Estamos a perder altitude, desfaz-te do peso! Já está, a menos que alguém queira saltar Primeiras senhoras Disseste que estávamos nisto juntos Para meter-te numa percentagem Para a próxima, pede-se por escrito E não me leves a mal Bom, eu tenho de admitir Tu és mais chato do que eu alguma vez pensei que fosse possível Eu sou um homem de feito e moderado É preciso muito para me irritarem Mas parabéns, tu acabas de ganhar o troféu da maior seca de sempre Não é nada, pessoal Cansado, senhor Tades? Ah, que maçado O que eu sou agora é que estou a começar a aquecer Que alivio Ah, eu não! Ah, eu não!